Vamos agora para o bairro Palmital? Alô, Palmital! Vamos para Colombo mais uma vez, região metropolitana aqui da nossa capital. Por quê? Uma vizinhança por lá está sofrendo. Levantaram um barracão. Só que as casas que estão em volta desse barracão, elas estão cedendo, estão se destruindo, porque o terreno está baixando. E aí? Esse barracão parece que foi feito de forma irregular e as casas em volta é que estão sofrendo toda a consequência. Balanço Geral, vai lá, resolve para você, põe no ar. Hoje a equipe do Balanço Geral veio até aqui, a casa do Renan, que é morador do bairro Palmital, em Colombo, na região metropolitana de Curitiba. Para não dizer o mínimo, ele está indignado, ele está chateado com uma situação que há três meses mudou completamente a vida dele e a rotina aqui do bairro, né, Renan? Conta para a gente. Minha casa foi destruída por um barracão que foi construída aqui do lado e, por causa disso, a minha casa foi bastante afetada. Hoje eu tenho dois cômodos praticamente inteiros que foram perdidos, mas eu tenho praticamente quase toda a minha casa entulhada com móveis que eu tive que tentar salvar, mas eu vou perder provavelmente eles. E estou tendo que viver numa situação completamente complicada. Como foi bastante afetado aqui o chão, essa parte aqui ruiu, simplesmente abriu uma valeta de mais ou menos 3 metros. Tem aqui uma... Só que... Uma rachadura... Uma rachadura porque descolou da parte original da casa, né? Essa parte chegou a desmoronar. Sim, caiu da primeira vez. Foi feito aqui, vocês podem ver que ela foi refeita, só que ela caiu de novo, porque, infelizmente, esse barracão aqui, ele foi construído sem documento, até foi feita uma denúncia para a Prefeitura de Colombo para que eles pudessem vir aqui e foi constatado, isso tem até um protocolo que foi feito na Prefeitura, que essa obra foi construída sem alvará, sem documentação. Depois que eles vieram, eles deram um prazo, pelo que eu fiquei sabendo, para ele regularizar. Eu não sei se ele regularizou, até porque, depois ainda, se vocês terem uma ideia, eu procurei chamar o engenheiro e ele me falou, assim, foi feito tudo, tudo nessa obra aqui, foi feito sem fazer as devidas precauções. Teve outros vizinhos também que foram afetados com isso. Quantas pessoas, ou quantas famílias aqui da região, aqui dessa quadra, estão sofrendo aí por conta dessa obra? Tem a minha casa, a casa do meu vizinho do lado aqui, e tem mais a terceira casa que perdeu o encanamento de banheiro. No começo, ele se mostrou interessado em resolver. Ele comprou aqui os materiais, ele pagou o pedreiro, só que, quando caiu a segunda vez aqui, ele ficou devendo praticamente uns 50% do pedreiro. E, como o material ele está comprando, a gente não pode mais fazer nada. E aqui vai ter que ser tudo refeito de novo. No mínimo, vai ter que ser refeito. Isso se a casa aqui não for condenada, se eu não vou ter que desmanchar a casa aqui por causa dessa parte, porque aqui, justamente, é a minha estrutura. O prejuízo é grande, não só financeiro, mas também emocional. Isso é uma coisa que é difícil de você contabilizar, porque você ter que ficar dentro da tua casa e não conseguir usar a tua casa decentemente, sendo que aqui é uma propriedade privada, não tem. É muito complicado. A resposta que o dono desse barracão, que o dono dessa obra dá para vocês, qual é? Eu vou ver. Eu vou tentar. É isso. As mensagens que a gente trocou, ele, simplesmente, ele não dá prazo. Eu vou tentar. 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 Eu vou tentar.